Hoje nós estamos aqui no parque das águas em Pinhais, Jô! É isso aí, minha gente! Tem muita coisa pra mostrar aqui. Estamos nesse domingo ensolarado. Fique ligado que tem muita coisa legal! Solta a vinheta, papai! Vinheta! A coragem funciona mesmo. E aí, papai! Beleza! Vai, 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 vai no Pinhais! Vai, hein, Pinhais! Mais uma vez aqui, Caça do Jô! Caça do Jô, Cê Jô! E esse é o nosso canal, papai! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo! É isso aí, papai! Nós estamos aqui no parque das águas em Pinhais. Vamos mostrar tudo pra vocês, pra vocês conhecerem esse parque aqui. Tudo que temos aqui, papai! Não temos informações técnicas, mas nós temos informações... Não deixa na descrição muitas coisas! Temos informações visuais pra vocês aqui na cidade de Pinhais, Paraná! Gente, é muito lindo! Desde a entrada, a gente mostrou o portal pra vocês. E aí, tem muito verde, tem lagos, tem patinhos na lagoa, tem tudo, bicicleta... Acompanhe com a gente, que tá muito legal esse vídeo! Então, é isso aí, papai! Como você sabe, que Pinhais é uma cidade metropolitana de Curitiba. Muito linda, né? Aparentemente, parece um bairro, porém, por ser muito ligado ali, Juju... Aham, é bem popular ali, né? Muito próxima... Mas é uma cidade, você pode considerar que você pode morar em Curitiba, em Pinhais, e o Paraná! Com certeza, minha gente! E aí, tudo isso a gente vai mostrar pra vocês, e com certeza, isso aqui é um dos cartões portais daqui, da cidade de Pinhais. Então é isso aí, papai! Acompanha esse vídeo, que tá top, Juju! Tá muito massa! Massa! Chama! Muita! Então é isso aí, papai! Aqui, nesse... Nesse parque aqui, nós temos esse mural aqui, ó... Que eu amo Pinhais, pra bababá, muito de coisa, entendeu? Temos ali um banquinho... Geralmente, essas coisas, eles fazem pra tirar fotos, né? É, nós vamos ter que tirar uma foto, porque... Se não tirou foto, é só bumerangue, né? É, na verdade, né? Tem bastante gente já, ó... Ali é o portal de entrada. Tudo isso aqui é estacionamento. Ali você vai encontrar algumas comidas, pá... Aqui nós estamos errados, porque aqui é bicicleta. Verdade! Bicicleta, papai, entendeu? Faz e bate na gente a bicicleta, mas enfim... E aqui nós temos o... O... Aqui é a parte do estacionamento... Vem! Aqui estacionamento, papai, ó... Vamos fazer o estacionamento aqui, ó... Vem cedo, que tem estacionamento... A gente já veio fazer uma entrega aqui de docinho, né, Jô? Isso, arranha aí, e a gente aproveitou pra conhecer a gente. E pode, Jô, rapaz, eu vou pagando o teu docinho, Jô. Com certeza, gente, então a gente entrega em toda Curitiba. Região, fora da região, e meus docinhos vão caminhar por toda Curitiba. Se você quiser, peça, faça a sua encomenda, viu? Estamos prontos pra te atender. Então é isso aí, se você não segue o Instagram, coloque o Instagram, Jô. Oba, doce, Jô, Jô! Vai lá, que tem muita coisa... É isso aí, se você quiser fazer encomenda pra aniversário, pra sobremesa, quer conhecer a gente, chama no doce, Jô, Jô, papai! Então é isso aqui, nós temos aqui alguns ambulantes que são liberados pra poderem eles fazerem as suas vendas. Mas tá tendo algum evento aqui que eu não sei o que é. Mas enfim, papai, que eu vou te ver aí, ó, tá tendo algumas coisas aqui. Aqui nós temos a bicicleta. Ações, né? Tá aparecendo um pouco entre as situações, né? Eles estão recebendo alguma coisa. Ó, o Parque das Águas. Vamos mostrar o que temos aqui, Jô. Mostra aqui, ó. Isso aqui é pra separar os lixos, ó, papel ao vidro. Aqui é o meio do círculo aquático. Ó, o que nós temos aqui no Parque, o Parque das Águas. Temos a academia, parquinho, vai apontando, Jô. Academia, parquinho, mirante, cerrado, mar, praça dos Ipens, canto da Garce e sanitário. Sanitário. Então aqui, ó, nós temos o sanitário aqui, toda essa redonda sanitário, papai. Beleza? Temos essa aqui, ó, que é uma... Olha, é verdade, ó. A gente coloca as garrafas pet. Ah, pra colocar as garrafas pet, papai, ó. Olha! Você deposita aqui essa garrafa pet até encher, entendeu? Como se fosse reciclagem, ó. Deposita e garrafa pet. Deposita de garrafa pet. É que é uma tartaruga, tá vendo? Olha, tem uma garrafa pet, no caso da tartaruga atualmente. Existindo 30 milhões de toneladas de foscoa plásticos ameaçada, ó. A vida da marinha. Marinha. Gostou, Jô. Legalzinho. São pequenas atitudes que fazem... Ó, tem aqui, ó, as cozinhas ali, ó, pra beber água aqui, ó. Você vai beber aqui, se tiver cansadinho. Tem água gelada ali, ó, bebedouro. Vou dar a mão ali. Tem, ó, tem bebedouro aqui, pro cachorro, pro papagaio, pro gato. Entendeu? Ó, Jô. Tô gostando. É bonito. Ó, tem bebedouro aqui. Mais coisas de reciclagem aqui. Nós temos o sanitário aqui, ó. Sanitário grátis. Você entra aqui no sanitário, ó, álcool em gel, pá, entendeu? Ali também, ó, pra lavar. Ó, aqui pra lavar, mãos, ó. Caraca, que massa. Ó, aqui, ó. Se quiser lavar sua mão, suado, calor, pá, sabonete, papel. Ó, do lado de lá é masculino e desse lado é feminino. Pra mim também, aqui, ó. Tem muito tempo em banheiro feminino aqui, Jô. Vem conservadinho, limpinho. Pá. Legal. Legal, 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 deixa lá. Vamos dar uma volta ali, pra ver o mirantezinho. E, Jô, aquele pulinho básico. Vai. Um, dois, três. Chega! É isso aí, papai. Nós estamos aqui, ó, no mirante. Ó, meu amigo ali, ó. Caraca, velho. Então é isso aí, papai. Nós estamos aqui no mirante, Jô. Mirante, mirante. Mirante. Mirante o quê? Dos males, né? Esqueci como é que é o nome. Eu sou dos males. Lá a gente mostra lá, papai. Daí a gente consegue ver toda a pista. Ó, você vê toda a estrutura. Toda a estrutura daqui, ó. Nossa. Tem gente pescando ali, ó. Aqui pode pescar, Jô. Aqui é liberado pescar. Ó, já tem três. A gente já cortou só um. Aqui é liberado pescar. Pode ficar à vontade. Não tem dessa não. Vou pegar um solzinho aqui, ó. Você vai observar. Pra lá, tem mais opções de lazer. Ali, ó. Ali você vai ter a Praça dos Ipês. E tem o Canto das Garças, né? Canto das... Mais lá pra frente. Canto das Garças. Vou botar aqui por causa do vento. Estamos ventando muito, ó. Canto da... Ali é pra pescar. Ali é a Praça dos Ipês, aqui, ó. Praça dos Ipês. É uma prazinhazinha bonitinha. Ali é o Canto das Garças. Tem lá. Tem um mirante assim também. Andando aqui. E boa. Encontrei um amigo meu ali, ó. O Marcos, com essa família, ó. Vou deixar um alô pra ele especial. Deixando pra mim, porque tá fazendo um solzinho, né? Deixa eu... Deixar um alô pra ele especial. Pro meu amigo Marcos. É isso aí, vai. A gente andou em patins aqui, ó. Aproveita muito bem. A gente tava ali. Agora nós vimos pra esse lado do outro lado, Jú. Isso. Tipo, ia andar por aqui, né? Por onde? Ah, não. Mas eu vou dar no mesmo. Então é isso aqui, ó. Vem. Ó, é bem... Cara, é bem diversificado. Porque em cada canto que eles fazem lá, ó. Tem tipo um banquinho, Jú. É engraçado que é tipo faz uma divisãozinha, né? Um espaço pra ficar, pra fazer leitura, pra ficar sem nada. E aqui não é proibido pescar. É de boa, porque tem parque em Curitiba, que é proibido pescar. E aqui em Pinhais, na cidade de Pinhais, aqui nesse parque das águas, é liberado pra pescar. Sim. O negócio é pra pegar peixe, né? Que massa. Fazer um teste. Pegar uma tarrafa, papai. Fazer um teste. Dá uma tarrafiada. Editor, bota uma tarrafiada aí. Pro povo ver o que é uma tarrafiada. Pra ver se eu não ia pegar peixe, papai. O povo vem passear com seus cachorros, com seus filhos. Muita gente de bicicleta, de patins, correndinho. Verdade. Tá falando noitando. É isso aí, galera. Vamos juntos, ó. Sempre com limpeza, organização total. Agora nós viemos pra academia, Jú. Toca aqui, Jú. Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. É isso aí, papai. Nós vamos aqui mostrar pra vocês agora o parquinho e a academia estica o que, Jú? Estica ossos. Estica ossos. É estica ossos, viu? É isso aí. Estica ossos. Ah, é o famoso estica velho, papai. Daquele jeito. Então aqui, ó. Você pode ver, ó. Aqui é a opção de caminhar e corrida. Ali é a opção de bike. É, eles deixam tudo bem explicadinho. Pra poder você entender que é necessário fazer isso. Tem um cara ali, ó. Levantando a bunda pra cima ali, Jú. É, eles estão fazendo yoga. Damaste. E aí, rapaz. Vai cair daí, doido. Um equilíbrio bom, né? Mano, vai cair daí, Zé. Tu, vai, Jú. Faz aí, Jú. Essa aí, essa equilíbrio ali. Levanta a cara. Ó, aqui é o parquinho, ó. Parquinho, playground. Em inglês. É bem bonitinho, ó. Sempre tem um parquinho. Bem didático pras crianças. Você pode observar sempre limpeza também. Ó, aqui no meio, pra poder a pessoa ficar de boa. E aqui, areia. Onde as crianças ficam brincando, se divertindo, ó. Tem escorregador. Como choveu na semana, acaba tendo um pouquinho mais de água aqui, entendeu? Nosso país. Brincadeira. Todos os brincados, tudo conservado. Tão de boa. E o cara com a bunda pra cima ali, ó. Isso aí, ó. Muito doido. Equilibra tudo. Equilibrando a vida. A gente tá quebrou só o nosso bucho, né, Ju? O comida do bucho. Aqui, ó. Vamos balançar, Ju. Vamos balançar, Ju. Aquele balanço pesado tu faz. Vai, 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 vai. Ah, esse daqui é bom. Esse daqui é forte. Gente, vem pra cá passear, por favor. A gente tá na moleza aí. Vida de rica. Venta em boca. Pronto, pode ir lá, que a avó resta fica esperto. É esperto, essa bichinha. Eu vou... Dá balança também aí, Ju. Não. Vai lá, mostrar? Tá muito galo, Nasson, que merda. Não sei. Ô, moleque ali, ó. Não tem grau de um guri ali, ó. Então é isso aí, papai. Chica Velho, lagos e lagos. Aqui tem muito lagos, academia ali, ó. O ar livre. E o que você tem de opções pra aproveitar bastante essa cidade de Pinhais. Já faz um alongamento no corpo, já passeia, traz os filhos, traz os cachorros e aproveita. Então é assim, a gente não tem muita coisa, não. Aí chega, faz o exercício, faz as coisas e deixa acontecer. E já era, papai. A gente grava, mostra tudo pra vocês. Ali já é o final praticamente, Jujô. Não tem muita coisa. A gente já tá começando a ficar agonhada já, que não sei o que tá acontecendo. Solta quente, solta quente. Enfim, solta quente. E vamos encerrar esse vídeo ali, papai. Lá onde estamos, onde começamos praticamente. Encerrar onde começamos. Fica muito mais prático, né? Encerrar onde começamos, porque essa que é a verdade. Então é isso aí. Você que ficou até agora, deixa o queijo. Deixa o seu like. Não quer mais que eu to com a musiquinha. Qual a musiquinha? Vai, deixa o seu like. Deixa o seu like. Te compartilha. Esteja com a gente. Mano, o Jujô total ódio, velho. Tá bem pra respirar a sondela aqui, ó. Daí agora a gente tava de boa, a gente fez uma live aí. Pra você que não segue a gente no Instagram. Casal do Jota. A gente fez uma live lá no Instagram, né, Jô? Fez uma live no Instagram. E o Jô falou bastante. Agora tá cansada, agoniada. Daquele jeito. Mas não interessa, nós vamos mostrar assim mesmo, né, Jô? É porque se veio aí, dá do índice de cercado pra cá, Jô. Aproveitando a viagem. E eu tenho que mostrar pro povo o que temos aqui na cidade de Pinhais. Isso mesmo. Então deixa o seu like aí. Segue nós. Estamos juntos, papai. E aí, papai. Essa aqui é a parte do Comez e Bebe. O pastel, faldo de cana, água de coco, pastel, cocada, doce e um monte de coisa. Aqui, ó. Tem um meizão aqui, ó. Tá tendo a ação de alimentos aqui. Então é isso aí. Deixa teu like aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreva, se inscreva em nosso canal. Isso. E tamo junto. Aqui, estacionamento, daquele jeito. Fechou mais uma vez pra ajudar vocês a se mudarem pra cá. Curitiba e Pinhais, Conexão do Jota. Obrigada por ter ficado com a gente até o final. Tudo que a gente faz é com muito carinho e muito amor pra vocês. Tá bom? Tamo junto. Beijo, gente. Tchau.